Olá galera, tudo bom? Meu nome é Joel, eu sou do Jornal Mangueiral e eu vou mostrar uma matéria muito importante para você que nos acompanha. É essa aqui, é o lixo descartado no lugar errado. Estão lixendo aqui na avenida, essa aqui dividindo o Parque Mangueiral, né? E do outro lado ali a BR 463, ali a quadra 11, aqui é chamado o Campo CT Mangueiral, é o Dente que é o Parque Mangueiral. E tem as pessoas que são os lixões, os infelizes, os miseráveis, e constantemente essa avenida está lotada, você vai ver o vídeo, você vai ver comprando. Está fazendo isso aqui como descarte de entulho, como descarte de entulho. Nós não vamos curpar a administração regional, não, porque nós sabemos que a administração vem aqui sempre limpa. E eu sei que depois desse vídeo que nós fizermos aqui com o Mostra Nesse Lixo, eles vão limpar, eles vão limpar, que a gente conhece o administrador, ele não gosta desse tipo de ação, que eu já vi ele em outras ações, limpando lixo. E eu sei que eles não gostam desses lixos. E também não gostam desses porcões, não. E se você também ver alguém desse porcão que faz um negócio desse, anote a placa, manda para o jornal Mangueiral, para a administração, e essas pessoas vão ser notificadas junto ao DF Legal. E a multa não é barata. Então, outra coisa também, se você mora nessas regiões aqui do Jardim do Mangueiral, ou Jardim do Altão Pico, que são moradores de perto, né? Se fazer a limpeza na sua obra, chama esse cara que diz que vai fazer a limpeza, você vai ver o carro que ele está saindo, procura ver se ele está descartando esses entulhos no lugar certo. Apropriado para ser entulho, porque esses entulhos aqui estão degradando o meio ambiente. E aqui tem animais, ó. O que vai acontecer? Os animais vão vir comer o resto de entulho, né? O que tiver aí para comer vai matar esses animais. E o meio ambiente está ficando assim. E é um bairro, nós estamos abrigando aqui com o Mangueirão, um bairro sustentável. Mas tem uns porcões que estão cagando e andando para isso, para o meio ambiente, para a sociedade, para a limpeza. Ele só quer saber dele. E o resto é no lixo. Para que você tem uma casa bonita, num local bonito e sua beirada dela ser toda de lixo? Não vai adiantar nada. Então eu peço para você, não faça isso não. Isso fica feio, né? Isso fica feio, isso é horrível para perto da sua casa. Então se você não quer ir lá da sua casa, não faça isso lá da quadra aqui, da quadra 11, da quadra 9, do campo de futebol. Só que onde a galera senta aqui para jogar bola, não tem nem como, de mato e lixo. Isso é bonito, não é pessoal? Não é, não é legal. Então eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo para que chegue esse porcão aqui e os outros que estiverem fazendo a manutenção da sua casa. que as pessoas que forem lá prestar esse serviço, procuram saber onde é que ele vai descartar esse lixo e falam que aqui não descarta por aqui não, que aqui não é lugar de lixo não. Isso aqui não é um papo em tudo não, pessoal. Isso aqui é um parque mangueiral. E nós ficamos dignados, porque nós somos preservadores, que lutam para preservar o meio ambiente, mas é uma situação dessa. E aqui é a nossa cidade, eu já disse mangueiral, é a minha cidade, sua cidade, nossa cidade, mas o lixo não é no lugar certo. Então compartilha esse vídeo para que chegue as pessoas certo. Muito obrigado, Jornal Mangueiral com você. Tudo que acontece com visão crítica Histórias emocionantes, gente do bem, no mangueiral a notícia vai além do esporte e a cultura passando pela política, tudo que acontece com visão crítica. Histórias emocionantes, gente do bem, no mangueiral a notícia vai além do esporte e a cultura passando pela política, tudo que acontece com visão crítica. Histórias emocionantes, gente do bem, no mangueiral a notícia vai além do mangueiral, mangueiral, no computador estamos conectados, seja onde for. Notícias de qualidade com responsabilidade, no jornal mangueiral, essa é a nossa verdade. Jornal Mangueiral é informação e mais, com você todos os dias somos reais. Jornal Mangueiral, sempre a te informar, vem com a gente, é só sintonizar. Filma Mangueiral com seu portal de confiança, aqui a notícia é tratada com segurança, com convidados e entrevistas sem igual. Jornal Mangueiral é seu jornal digital. Jornal Mangueiral é seu portal de confiança, aqui a notícia é tratada com segurança. Jornal Mangueiral é seu portal de confiança, aqui a notícia é tratada com segurança, aqui a notícia é tratada com segurança.